Oi, gente. Essa é uma videoaula sobre 5 minutos, o romance de estreia do José de Alencar na literatura brasileira. Essa é uma daquelas obras que o Antônio Cândido diz que faz parte do Alencar para mocinhas. O Antônio Cândido, no formação da literatura brasileira, fala que existe uma divisão ali na obra do Alencar, de acordo com leitores e expectativas de gênero, que divide o Alencar em o Alencar das mocinhas, o Alencar dos rapazes e o Alencar dos adultos. Então, essa é uma das histórias que é a história de um casal apaixonado que vai ter um relacionamento e que vai enfrentar alguns obstáculos para esse relacionamento acontecer. Essa obra foi publicada pela primeira vez no ano de 1856, primeiro como folhetim, então o Alencar ia escrevendo capítulo por capítulo e publicando essa sequência de capítulos em um jornal, e depois ele transformou em livro. E a história começa com um narrador que nunca recebe nome, e é uma identidade que se sustenta anônima por mais algumas obras, se dirigindo a uma prima. Ele está dizendo assim, minha prima. E começa lá o livro com um AD, a abreviação do nome da moça somente com a letra inicial. E o narrador diz que vai contar uma história curiosa, mas que é uma história e não um romance. Então, o livro, ele traz essa proposta de estar contando algo que teria realmente acontecido. E a gente pode considerar que vai ser o grande romanceamento do stalker que o Alencar vai fazer. Bom, a história vai começar com esse rapaz, esse narrador, que é um narrador em primeira pessoa, muito típico das obras do romantismo, dizendo que ele se atrasou cinco minutos para pegar um ônibus, e isso aí vai dar título para essa obra. Ele se atrasou, segundo ele, porque ele é um entusiasta da liberdade. Olha só como ele se refere, gente, presta atenção no egocentrismo romântico, tá? Entusiasta da liberdade não possa admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Então, por que ele se atrasou? Porque ele se recusa a se encaixar nas regras sociais. Ele é romântico a este ponto, ele quer ser livre das regras, tá? E aí, o que vai acontecer? Se atrasando, ele perde o ônibus que ele ia pegar e ele tem que esperar o próximo ônibus. Quando ele entra nesse próximo ônibus, ele vai procurar um lugar para sentar e só tem um lugar disponível, que é ao lado de uma moça. E ele fica ali, intrigado primeiro em tentar descobrir se essa moça ao lado do qual ele está sentando é uma moça bonita ou se é uma moça feia. Mas ela está toda coberta com chales, com panos e com véu e já é de noite, então ele não consegue ver o rosto dela e vai pensar em outra coisa. Até que ele sente o toque do braço dela no braço dele. E isso começa a despertar devaneios nesse rapaz. Ele começa a imaginar um monte de coisas. E começam a lista de o que você não deve fazer no transporte público. A primeira é, não seja um personagem romântico com excesso de imaginação. Porque quando ele começa a pensar, a imaginar coisas por causa desse toque, desse braço, olha o que ele vai dizer para a prima. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Então assim, é aquela imaginação fértil do romântico que sai da realidade, ele já está pensando por causa desse tocar do braço no ônibus que essa moça está apaixonada por ele. E aí, por causa disso, ele vai ter a segunda sequência ele vai ter o segundo passo dessa sequência de o que você não deve fazer no transporte público que é acabar beijando uma desconhecida. porque ele vai se encostando nessa moça ele vai se encostando nela até que o ombro dela está batendo no peito dele e ele não resiste, ele dá um beijo no ombro dela. Jura você, gente, ele fez isso em 1856 no ônibus segundo o que se conta na história. Na verdade, um pouquinho antes, a história aconteceu dois anos antes. Olha só, ele falando isso para a prima fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão ainda bem que ele reconhece que era uma ilusão e por este contato voluptuoso voluptuoso é sensual o contato do braço dela com o braço dele é voluptuoso o contato do ombro dela no peito dele porque ele se inclinou em cima dela é sensual esqueci-me a ponto que, sem saber o que fazia inclinei a cabeça e colei meus lábios ardentes nesse ombro que estremecia de emoção a emoção, gente, é o pavor a menina dá um grito e se encosta no cantinho ali do ônibus e aí rola todo um showzinho dele depois disso dizendo assim que ela está lá e como ela ficou apavorada ele vai tomar então, ele pede desculpas ela se encolhe mais ainda no canto e ele toma uma decisão que ele diz que é heroica vejam que grande herói ele vai descer do ônibus e aí ele diz pra ela que vai descer e ela, a cena pra ele, toca na mão dele como quem diz, calma, não precisa descer só não me encuste e não chegue junto de mim e aí, porque ela ofereceu a mão a ele e permite que ele beije a mão dela pedindo perdão vem a terceira coisa do que você não deve fazer no transporte público que é rotular as pessoas porque ele começa a criar teorias sobre essa moça olha o que ele diz ela conservava-se sempre longe de mim mas tinha me abandonado a mão que eu beijava respeitosamente fiquei frio e comecei a refletir esta mulher que sem me conhecer me permitiu que só se permite ao homem que se ama não podia deixar com o efeito de ser feia e muito feia ele começa a especular que ela é muito feia também porque ela está toda coberta e porque ela está dando essa liberdade e olha a conclusão, gente de um chernoboy não lhe sendo fácil achar um namorado de dia ao menos agarrava-se a este que de noite às cegas lhe proporcionara o acaso ele começa já a especular terrivelmente sobre ela e está lá convencido que ela é uma moça feia isso é tudo no primeiro capítulo ainda até que de repente acontece de por algum motivo o chale dela se abre um pouco o mantelete dela se abre um pouco ele sente um perfume e aí ele vai criar toda uma teoria muito maluca gente, vejam como a imaginação desse personagem é aquela clássica imaginação romântica ela não tem freios ele se desconecta da realidade com teorias e com essa imaginação muito forte então ele começa a fazer essa exposição de uma teoria dele que olha que preciosidade a mulher é uma flor que se estuda como a flor do campo pelas suas cores pelas suas folhas e sobretudo pelo seu perfume dada a cor predileta de uma mulher desconhecida o seu modo de trajar e o seu perfume favorito vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia então ele tem uma teoria de que uma mulher é como uma flor então se você observa esses elementos a cor favorita o modo de se trajar que seriam as folhas e o perfume você descobre se a mulher é bonita ou feia mesmo que você não veja o rosto dela mesmo que você não veja o corpo dela e aí qual é a teoria dele por conta do perfume que essa mulher é linda que ela é maravilhosa e ela está ali escondida porque ela é recatada ou seja se ela se esconde ela é de um jeito se ela se esconde é de outro isso vai servir para qualquer argumentação tanto para ele dizer que ela é feia como ela é bonita de acordo com a conveniência dele como é que termina esse primeiro capítulo gente num cliffhanger muito maluco ele fica ali devaneando agora que ela é linda até que de repente o ônibus para e ele vê uma sombra passando na frente dele porque ele não consegue definir como ela é e ele acha que escuta quando ela está saindo uma palavra murmurada olha só esse é o exato desfecho do primeiro capítulo ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada quase imperceptivelmente ele admite que quase não dá para perceber não discordar de mim em italiano é não se esqueça de mim lancei-me fora do ônibus depois que ele se dá conta que ela saiu e isso é apenas a lembrança o eco do que imperceptivelmente foi suspirado será que é a imaginação dele ele sai do ônibus lancei-me fora do ônibus caminhei à direita e à esquerda andei como um louco até nove horas da noite nada ele desceu do ônibus para ir atrás dela e é esse momento em que esse rapaz vai virar o Joe do IU ele vai virar gente um grandecíssimo stalker porque ele começa a stalker essa menina de um jeito muito louco vê só primeiro ele passa quinze dias duas semanas pegando o mesmo ônibus que ele tinha pegado que era o ônibus das sete horas para o Andaraí todo santo dia ele passa quinze dias todo dia pegando esse ônibus para ver se ela está no ônibus de novo depois ele está um dia num baile e ele começa a achar que escutou uma voz parecida com a dela e começa a procurar ela no baile todo porque ele acha que escutou a voz dela e aí ele vai apelar para a última possibilidade que ele tem essa fala não te escordar de me é uma fala de uma ópera italiana do Verde chamada La Traviata e ele vai atrás dela numa execução dessa ópera de Verde pensando que bom se ela falou isso isso é da ópera do Verde ela talvez seja fã do Verde e ele vai assistir essa peça para tentar encontrar com ela e aí vem um momento de intertextualidade bem interessante nessa história porque se está se está do Verde ele vai assistir a ópera isso não é uma coisa totalmente à toa e o La Traviata gente ele conta a história da Marguerite que é a Dama das Camélias é uma adaptação de um romance francês chamado A Dama das Camélias e a Marguerite ela é uma prostituta que gosta muito de camélias e ela se apaixona por um rapaz chamado Armand e o fato dela ser prostituta já é um grande complicador dessa história o pai do Armand inclusive vai intervir na história para separar os dois mas quando eles se reúnem novamente e tal porque eles estão realmente apaixonados e o Armand estaria disposto a enfrentar tudo para estar junto com a Marguerite a Marguerite está muito doente ela está com tuberculose e ela termina morrendo no final da história quem é um leitor romântico que conhece essa referência e a La Traviata foi um enorme sucesso no século XIX nesse momento pode estar especulando gente essa mulher pode ser uma prostituta nossa que horror como é que essa história vai se desenvolver mas esse eu falei para vocês é o Alencar das mocinhas das histórias amenas de amor o Alencar que vai falar sobre esses temas mais polêmicos é o Alencar dos adultos vai demorar alguns anos para Alencar trazer esse temática aqui então não já estou te antecipando ela não é uma prostituta quando ele vai conseguir encontrar essa moça de verdade para conversar com ela é que essa relação vai fazer sentido e como é que isso vai acontecer ele vai encontrar ela nessa ópera ele encontra ela num camarote sai da plateia onde ele está vai atrás dela assim paga pelo camarote ao lado dela para poder sentar ali junto dela do camarote vai se dirigir para ela dizendo não esqueci e ela fica muda calada e ele fica muito pistola muito pé da vida com a reação dela diz para ela que ela está escarnecendo dele e tal e sai dali pé da vida porque ela não correspondeu imediatamente a essa declaração dele e aí chega no dia seguinte na casa dele uma carta dela dizendo que não que ela não estava escarnecendo dele que ela o amava sinceramente etc e tal mas que existe um obstáculo intransponível entre eles e pede para ele esquecê-la e ele vai passar um tempo viajando ele passa dez dias fora mas aí quando volta tem outra carta dela dizendo que ela quer amá-lo à distância e que ela estava viajando para Petrópolis e queria vê-lo antes de partir porque fazia muito tempo que ela não o via ela está observando ele o tempo todo ou seja Alencar legitimou o stalker dizendo que sabe o cara maluco que porque uma menina se encosta nele no ônibus está achando que ela está apaixonada por ele ele tinha razão gente não pelo amor de Deus continua a listinha ali do que não se fazer no transporte público uma moça não está apaixonada por um rapaz simplesmente porque o braço dela encosta e ele não pode beijar ela sem permissão no transporte público não façam isso em casa crianças mas essa história romântica o Alencar idealiza essa conexão e a partir daqui vão começar um monte de eventos de obstáculos que são muito superficiais primeiro é ah ele tem que encontrar ela em Petrópolis aí ele viaja fica num hotel pergunta sobre alguém parecido com uma moça e ele tinha visto ela com a mãe dela na ópera então a senhora assim e tal ele não viu o rosto dela ainda ela continua toda coberta mas aí ele vai encontrá-la porque ele vai escutar a voz dela tocando e cantando latraviata de novo e aí ele vai até a casa dela fica estalqueando do lado de fora ele pula a grada do jardim fica esperando para ver se ela abre a porta ou não e ela abre e eles conversam e aí ela vai falar que ela está condenada a morrer e esse é o problema porque ele diz que a ama ela diz que o ama e ela vai terminar morrendo muito em breve e ela desmaia nos braços dele e aí enfim rola toda uma confusão que no dia seguinte ela vai embora e ele não sabe ele só fica sabendo 24 horas depois que ela viajou e que ela está viajando para ir se tratar na Europa e que ele deveria esquecê-la ela está dando essas 24 horas que ela viajou sem avisá-lo para que ele possa pensar se ele quer ficar com ela ou não e gente esse cara vai comprar um cavalo para sair correndo de Petrópolis até o lugar para tomar a barca para poder chegar no Rio de Janeiro e pegar o transatlântico para ir para a Europa para onde ela está indo o cavalo vai morrer de exaustão quando ele chega na barca mas a barca já saiu aí ele vai contratar um pescador para o pescador remar a noite toda para ele poder chegar no dia seguinte porque é o dia que vai sair o navio a vapor o pescador estava exausto dizendo meu amigo eu trabalhei o dia todo eu estou exausto não posso levar você mas ele oferece muito dinheiro e aí o pescador vai só que o pescador dorme e aí perde os rimos e o pescador se joga na água e vai puxando a canoa ali com a corda a nado enquanto que claro o bonito que é rico está lá na canoa sem fazer esforço nenhum mas ele perde o navio aí ele só pode entrar no navio seguinte mas aí a cada porto que ele vai parando tem uma carta dela dizendo que está esperando por ele e ele termina chegando na Itália ela diz que estava indo para a Itália e ele consegue encontrá-la não diz como mas ele consegue encontrar com ela e eles ficam ali em Nápoles e cerca de um tempo depois a gente sabe exatamente quanto ela está muito debilitada e ela diz que vai morrer e aí ele olha para ela e ela diz para ele beijá-la no exato momento em que ela está ali morrendo para ela ele recebeu o espírito dela no beijo e aí ele beija e ela tem uma parada mas de repente ela abre os olhos e respira dizendo quero viver e e ela se recupera milagrosamente da doença dela que era a tuberculose do nada ela tem uma parada respiratória cardíaca fica inerte e de repente ah não eu quero viver então eu vou viver porque eu quero viver esse grande amor e eles se casam na Itália passam um ano na Europa voltam para o Brasil e vão viver fora da cidade e ele está explicando para a prima porque ele agora está recluso ninguém mais vê eles vão viver numa casinha junto de uma montanha bem felizes e satisfeitos e serão felizes para sempre segundo a história é muita idealização é muita coincidência e é muito forçado eu espero que você tenha aprendido sobre essa obra do Alencar com esse vídeo um beijo bom estudo até a próxima